Bom dia, pessoal. Essa é a nossa aula sétima de Filosofia do Direito, República Moderna 4. O que a gente viu nas aulas passadas? A gente colocou o quadrinho da estrutura poliárquica quadripartida da República Moderna, da sociedade poliárquica, da sociedade pluralista moderna. E a gente viu que são quatro esferas. A esfera ética, a esfera política, a esfera jurídica e a esfera econômica. E, na nossa aula passada, a gente viu que um dos princípios do republicanismo moderno é a sociedade mista. Lembram? O princípio fundante, o projeto institucional do republicanismo clássico era o governo misto. Três princípios operando. E cada um de um modo autônomo, independente em relação aos outros. Não poderia haver uma fusão dos princípios, da potestas, da autóritas e da libertas. Mas, na sociedade moderna, eu diria que são quatro princípios que estão operando aqui. Por isso, uma sociedade poliárquica. E cada um desses princípios é levantado em uma esfera própria. O princípio etos, o kratos, a diqueia, a creia. Ou seja, o etos, a cultura moral da sociedade. O kratos, o poder, que na modernidade é articulado de modo democrático. A esfera do Estado de Direito e, por fim, a esfera do mercado, também na modernidade. Então, cada uma dessas esferas, agora, nós vamos tratar dentro de uma linha, lembrando a frase do Rommet, que a sociedade moderna, e nós diríamos a república moderna, ela se legitima pela sua fidelidade aos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Esses são os princípios regulativos da sociedade moderna. A gente falou em princípios, os outros princípios são constitutivos da sociedade moderna. Que a sociedade moderna tem uma esfera, a sociedade civil tem a esfera do mercado, a esfera da democracia. Isso constitui a modernidade como uma sociedade pluralista. Mas, claro que a sociedade civil só vai funcionar se ela corresponder aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O mesmo para a democracia, o mesmo para o mercado, o mesmo para o Estado de Direito. Então, qual vai ser a nossa tarefa aqui? Ver como a sociedade se articula nessas suas quatro esferas, que, de novo, cada macaco no seu galho, não pode haver o fenômeno da tirania, a esfera da necessidade não pode interferir na esfera da justiça, que não pode interferir na esfera do poder, está bem? Então, como é que nessa sociedade se insere o direito? A gente vai ver que nessa sociedade o direito se insere como Estado de Direito. Lembrando, o direito não existe em um vácuo social. O direito, no ideal republicano moderno, ele existe, ele se efetiva como Estado de Direito. Mas vamos começar, mas o Estado de Direito, ele depende para a sua existência, que a moralidade funcione bem no interior da sociedade civil, que as necessidades sejam satisfeitas na esfera do mercado e que o poder seja democrático e efetivo na esfera política, está bom? Vamos começar com a esfera ética, lembrando as quatro esferas, independentes e interdependentes. Interdependentes em que sentido? Quando uma não funciona bem, a outra sofre, está bom? Vejam, no Brasil, a esfera política não funciona bem para arrecadar e construir presídios que estejam à altura da dignidade da pessoa humana. Ou as exigências do código, ou perdão, da legislação de execução penal. A política não funciona. O direito sofre com isso. Mas o direito não tem como solucionar isso. Ele depende da política, está bom? Então, vamos aqui. Etos. A esfera ética é a esfera do etos. O princípio constitutivo da esfera ética é o etos. Arqui, não é? E eu peguei aqui o Lima Vaz, um comentarista, não é? Um comentarista não, não é? Um grande professor de filosofia mineiro, já falecido, que ele dizia o seguinte, ao comentar esse conceito de etos. Etos designa a morada do ser humano e do animal em geral. Etos é a morada do ser humano. A cultura moral é a morada do ser humano. Esse sentido de um lugar de estada permanente e habitual, de um abrigo protetor, constitui a raiz semântica, que dá origem à significação do etos como costume, esquema praxeológico durável, praxis, ação, estilo de vida e ação. Então, uma determinada cultura moral, é o lugar no qual nós habitamos, é a nossa morada, nos sentimos protegidos. No etos vão-se escrever os costumes, os hábitos, as normas e os interditos, os valores e as ações, e também a concepção de vida boa, de vida feliz de uma sociedade. O espaço do etos, enquanto espaço humano, continua o autor, não é dado ao ser humano, mas por ele construído ou incessantemente reconstruído. todo o etos que nós herdamos, ele só permanece existindo, digamos assim, só permanece se nós incessantemente renovamos esse etos pela nossa própria praxis. E ao viver e praticar esse etos em outra condição histórica, que não é aquela dos que nos negaram, o etos, ele vai se transformando. Por isso que o etos é constantemente reconstruído. Nunca a casa do etos está pronta e acabada por um ser humano. Cada geração deve refazer a casa do etos. Está bem? A sociedade civil, ou seja, o etos, para nós, não se dá na forma de uma igreja oficial ou de uma ideologia partidária desses partidos-estado, como os países comunistas, o etos, para nós, o locus, ele se articula socialmente como sociedade civil. Não como uma igreja oficial, não como um partido único, totalitário, mas como sociedade civil. Nem como uma tradição moral de baixo grau de reflexividade. A sociedade civil é a esfera da sociedade composta por todas as redes, associações de voluntários, empresas, clubes, organizações e famílias formadas por cidadãos, aqui a gente poderia dizer por pessoas, de modo independente do governo. Aqui é uma definição estrutural da sociedade civil que eu tirei ali do Giddens e do Sutton. Ou seja, menciona o que é a sociedade civil, a estrutura, mas não para que existe uma sociedade civil, a sua função, que é a definição que tem agora abaixo. Sociedade civil é a esfera em que as pessoas ensinam e debatem sobre as pretensões de verdade das várias concepções do bem, ou seja, a verdade prática, bem como as efetivam coletivamente. Uma verdade prática, por exemplo, a gente já mencionou, proteger o meio ambiente. Isso é uma verdade prática. Ou proteger a Amazônia, é uma verdade prática. Dizer que a gente pode queimar a Amazônia e não vai dar em nada é falso. Mas eu discuto isso com os outros, eu não imponho. Não há ninguém que detenha o poder coercitivo de impor uma pretensão de verdade, como o terror da verdade imposta. A sociedade civil é um espaço de discussão, mas não é só discussão. A sociedade civil, o que chamam de esfera pública, não, a sociedade civil também é o lugar onde se efetivam essas verdades práticas. Eu digo que a Amazônia deve ser protegida, convenço outras pessoas disso, fazemos um site, fazemos manifestações, enviamos cartas aos deputados, fazemos pressão, também divulgamos material de apoio, escrevemos livros. Então, isso é a sociedade civil, um espaço de debate, ensino, que se transmite certas verdades práticas num contexto de liberdade, que a gente vai ver agora, e também de efetivação coletiva dessas verdades práticas. Por exemplo, é bom ter museus, isso é uma verdade prática, conservar a nossa história. Bom, então posso fazer uma fundação que mantém o museu, sociedade civil, independente do governo. A autonomia, lembrando agora, nós vamos entrar na liberdade, igualdade e fraternidade. O que significa liberdade na esfera da sociedade civil? Porque não pode ter uma vida ética republicana, moderna, sem que haja liberdade, igualdade e fraternidade. Então, vamos começar. Mas a liberdade na esfera ética é vivida como autonomia. O que é autonomia? É a apropriação reflexiva e construtiva do etos. Ou seja, nós não recebemos o etos, como um guerreiro grego da Ilíada recebia o etos, de um modo inquestionável, incondicional, como um samurai do período ido, no Japão, recebeu o seu etos. O seu etos não era criticado, não era visto como algo que o indivíduo poderia se opor ou criticar. Essa liberdade subjetiva ou moral é principalmente o que se chama liberdade no sentido europeu moderno. Isso aqui é uma frase do Hegel. Então, não havia essa liberdade. Um guerreiro grego, ele tinha o código de honra dele, lutar e ser corajoso. Ele não podia questionar isso. Então, ele não era livre no sentido de uma liberdade moral. Ele não era autônomo. Mas nós somos. Graças ao direito dessa liberdade, diz o que continua o Hegel, deve o ser humano em geral possuir expressamente uma noção da diferença entre o bem e o mal. As determinações, tanto éticas como morais, é uma distinção que o Hegel faz. Nós não estamos fazendo aqui nesse momento. A ética é tudo aquilo que vem de instituições sociais. É o correto e o incorreto determinado com instituições sociais, como a família, como o Estado. E a moral, para ele, é o julgamento do indivíduo. As determinações, ou seja, tanto aquilo que as instituições me dizem ser o verdadeiro, como moral, aquilo que uma religião, uma seita, um livro, os meus amigos dizem que é moral, não deve reivindicar uma autoridade sobre o ser humano somente com molência e prescrições exteriores, ser cumpridas por ele. O que significa ser livre do ponto de vista moral? Eu não posso ser constrangido a fazer o bem e evitar o mal de fora. Mas, continuou o Hegel, ter em seu coração disposição, consciência, discernimento, ou seja, na sua própria interioridade, seu consentimento, seu reconhecimento ou mesmo sua fundamentação. A liberdade moral moderna significa que cada indivíduo terá que decidir para si mesmo, de um modo racional, autônomo, o que é verdadeiro e o que é falso em matéria moral. Isso não será mais imposto de fora. Isso é um elemento da sociedade civil. Eu me dirijo a pessoas autônomas que têm condições de formar e sustentar uma concepção de certo e errado, uma concepção do bem. Ok? Segundo traço, mas não é só a liberdade que caracteriza a esfera da sociedade civil, mas é a exegoria. Isso é um termo grego, que é um termo do vocabulário político grego, que significa igual acesso à água, para eles era igual, era a voz igual. Todo mundo poderia falar na água, na eclésia, na assembleia pública, mas aqui eu estou dando um outro sentido para o termo, então vocês me perdoem, eu acho que esse sentido vocês não vão achar fora dessa aula. Eu quis uma palavra aqui para designar o tipo de igualdade que eu tenho na sociedade civil. Eu coloquei igual acesso à água, eu redefini o que é a água. A água não é mais a praça na qual os cidadãos se encontram aqui, para mim, aqui agora, para deliberar sobre as coisas comuns. A água agora é um espaço não governamental de formação de formação e efetivação do etos, ou do que se chama opinião pública, mas opinião pública não tanto acerca do governo, mas também acerca do certo e errado em geral. E aqui eu usei, se me permitem, eu usei Aristóteles para dizer algo que é relevante para nós ainda hoje. Por que o Devo permitiu igual acesso à água às pessoas? Que todos tenham acesso a esse espaço não governamental, que todos tenham acesso à sociedade civil para falar sobre o que eles consideram ser o certo e o errado ou o bem e para efetivá-los em conjunto com os outros. Então, diz Aristóteles, é impossível a um ser humano aprender toda a verdade e igualmente é impossível não aprender nenhuma parte dela. E agora a gente troca a página aqui. De fato, diz Aristóteles, se cada um pode dizer algo a respeito da realidade e se tomada individualmente essa contribuição pouco ou nada acrescenta ao conhecimento da verdade, todavia, da união de todas as contribuições individuais recorre um resultado considerável. Vejam, é uma defesa epistemológica, eu diria, dessa língua da autonomia. Por que eu devo ouvir a todos? Cada um tem uma perspectiva da realidade. Essa perspectiva em si é limitada, é frágil, é unilateral. Mas, da união de todas as contribuições, e isso é a sociedade civil, todos na sua autonomia têm acesso, todos têm acesso, ideia de igualdade, o fato de todos terem acesso à sociedade civil e à formação da opinião pública, disso nós temos um resultado considerável. É como se dizer que a soma é mais, perdão, o todo é mais do que a soma das partes. Agora nós conseguimos ver a totalidade dos problemas. Por isso que é algo crucial para nós. A sociedade civil só se legitima se ninguém é cancelado, se ninguém é calado, se ninguém é excluído. Hoje é cada vez mais difícil a luta pela exegoria. depois da liberdade de agir sozinho, diz o Ketokkevini, a mais natural ao ser humano é de combinar os seus esforços com os esforços dos seus semelhantes e agir em comum. Por isso, o direito de associação parece-me quase tão inalienável pela sua natureza quanto a liberdade individual. O legislador não poderia tentar reduzi-lo sem atacar a própria sociedade moderna. o direito de associação. Então, a autonomia, perdão, a exegoria aqui, a igualdade é que diz respeito não só à capacidade de eu ter acesso à ágora para expressar a minha visão da verdade e do correto, mas também de me associar aos outros para efetivar essa minha concepção do correto. Não só eu tenho que ser livre para dizer que nós devemos salvar a Amazônia, mas eu deve ser assegurado que eu possa me associar com os outros para tornar essa verdade prática algo real, efetivo, existente. Está bem? Por fim, o terceiro elemento da sociedade civil é o consenso. É a fraternidade na sociedade civil. Compartilhar uma verdade. Está bem? Compartilhar significa entrar em acordo sobre a verdade. Não é que a verdade é fruto do acordo. Por favor, não adianta todo mundo achar que dá para queimar a Amazônia e isso vai se tornar verdadeiro. Continua sendo algo falso. É algo falso que todos acreditam, mas é uma besteira. Então, o consenso é que é compartilhar uma verdade, não é criar uma verdade por acordo. Revelar ao mundo, isso não seria fraterno, porque o outro tem direito à verdade. revelar ao mundo uma verdade ignorada ou provar que ele se enganou acerca de um ponto importante, constitui o mais importante serviço que o ser humano pode prestar aos seus semelhantes. O serviço da verdade, né? Todo mundo achava que podia queimar a Amazônia. Aí um cientista descobre que não pode e mostra os dados. Isso é um serviço que ele faz aos outros. Isso é fraterno. Está bem? Se o outro está em erro e eu consigo tirá-lo do erro, e aproximá-lo da verdade, isso é algo fraterno. Segundo é isso. Aqui é John Stuart Mill, liberal, né? Para ele é o mais importante serviço tirar a pessoa do erro. E aqui, de novo, Toqueville, que muito se impressionou com o espírito de associação nos Estados Unidos, que a sociedade civil não espera o governo. Ela vai fazendo, vejam os museus americanos, todos eles bancados pela sociedade civil, as universidades americanas, as universidades de ponta nos Estados Unidos, não são as universidades públicas, são as universidades que também não são privadas no sentido de dar lucro, elas são todas propriedades de fundações, ou seja, são obra da sociedade civil. Os americanos de todas as idades, de todas as condições, de todos os espíritos do Toqueville estão constantemente a se unir. Na sua democracia, na América ele diz isso. Não só possuem associações comerciais e industriais, nas quais todos tomam parte, caso do mercado próspero, como ainda existem mil outras espécies, associações religiosas, morais, graves, fúteis, muito gerais e muito particulares, imensas e muito pequenas. Os americanos associam-se para dar festas, construir hotéis, edificar igrejas, distribuir livros, enviar missionários a outros países. Assim também criam hospitais, prisões, escolas e, como eu falei, universidades. Em toda parte, à frente de um novo empreendimento, vemos na França o governo, ou seja, o Estado. A França é o país, depois da Revolução Francesa, que acha que o Estado vai resolver todos os problemas. Até fizeram uma pesquisa há pouco tempo, 60% dos jovens franceses queriam ser funcionários públicos. E na Inglaterra, um grande senhor, na Inglaterra, cuidando de um hospital, de uma escola, de uma obra pública, você tem um grande senhor. Lembramos que ainda hoje as universidades inglesas, embora tenham uma parte, uma grande parte do seu orçamento bancada pelo governo, por exemplo, algumas universidades, eu me lembro da Universidade de Edimburgo, 70% do orçamento do governo. Mas é curioso que o chamado o chanceler da universidade, ele é sempre um membro da família real. Claro que não. O chanceler da Universidade de Edimburgo era o duque de Edimburgo e assim tem o príncipe daqui, pessoal. É uma coisa um tanto curiosa, essa ideia de estar vinculado ainda a um grande senhor. Agora, claro, é muito mais simbólico, histórico, tradicional. Mas a Inglaterra era assim. Empreendimentos coletivos, fazer uma ponte, fazer uma estrada, é sempre um grande senhor que estava por trás. Mas os Estados Unidos é diferente. Não é nem o Estado nem um grande senhor. Os Estados Unidos é uma associação que vai fazer, realizar essas obras em prol do bem comum, digamos assim, do bem comum em sentido amplo, não do bem comum no sentido restrito político. Esfera política. Então, com isso, nós vamos, por encerrado, a esfera da sociedade civil. Pensem um pouco como a sociedade civil vai afetar a esfera jurídica. A esfera jurídica, muitas vezes, ela tende a entrar em coisas, por exemplo, as pessoas... a esfera jurídica para aplicar, por exemplo, um direito fundamental, dizer se a pessoa pode se drogar ou não, se isso faz parte do direito à liberdade ou não, isso é bobagem achar que isso é um tipo de discussão jurídica que pode ser tomada com meios técnicos jurídicos. Isso é uma discussão que tem que estar na sociedade civil. A sociedade civil, quando ela é próspera, quando ela é, digamos assim, intensa, quando ela é ampla, quando ela é densa, então, nesse momento, a sociedade civil fornece ao direito alguma coisa ou pelo menos dá uma clareza sobre as discussões que depois tendem a entrar no direito. Talvez a gente pode discutir se deveriam entrar no direito ou não, mas, sem uma sociedade civil, o direito, quando trata desses temas, ele opera no vazio. Esfera política, democracia. É a esfera do Kratos. Kratos é a capacidade de discutir e decidir em comum sobre a totalidade da vida coletiva. A gente poderia dizer aqui o bem comum político. Isso é o Kratos, o poder. Não é uma relação de mando e obediência, mas é uma capacidade de me unir aos outros. Estou aqui e falar discutir em comum os assuntos comuns. Discutir e decidir em comum os assuntos comuns. Democracia espera que as pessoas com distintas visões doxai, aquilo que me aparece, doxa em grego, opinião, com as diferentes opiniões sobre o bem comum, participam no processo de liberação e decisão. O que é a práxis política? O que é agir politicamente? É deliberar e decidir. Lembram, essas esferas aqui são esferas práticas. Aqui a democracia é a esfera da ação política. Tá bom? Alto governo. Debater e decidir em comum os assuntos comuns. É a ideia de liberdade. A liberdade política é a participação nos assuntos públicos do Estado. Isso é Hegel, né? O que significa ser livre politicamente? Significa não estar dominado por outrem. Significa que você abre mão tanto de uma heteronormatividade, né? Quanto de uma ausência de governo, né? Nem anarquia, nem despotismo aqui. O alto governo, né? Nem se entregar a governo de outrem, nem viver na ausência de governo. Ser livre politicamente não é anarquia. Não é ausência de governo, mas é alto governo. O hábito de tratar todos os assuntos por discussão e conduzir-los todos, mesmo os menores, por meio das maiorias, perdão, é o hábito que constitui os governos livres. Tratar todos os assuntos por discussão e decidir-los por maioria. é isso que constitui os governos livres ou democráticos. E aqui mudamos a página. Nossos próprios filhos. Isso aqui é uma narrativa do Toqueville, de um senador de Massachusetts, que está dando esse depoimento para ele. Isso está no Viagem América. Depoimento do Sr. Gray, o Mr. Gray, senador de Massachusetts. Nossos próprios filhos, dizia esse senador do Toqueville, nunca se dirige aos professores para resolver seus conflitos. Resolvem tudo entre eles. Há uma prática na sociedade civil de discussão que depois vai vir para a política. Não duvido em absoluto que o último homem do povo em Boston tenha um espírito verdadeiramente parlamentar e esteja mais habituado às discussões públicas do que a maioria dos deputados europeus. ou seja, ele está acostumado ao exercício do, digamos assim, ao exercício do Kratos. Ele está discutindo assuntos de interesse de todos e no âmbito dele ele está decidindo. Veja a questão do alto governo, do alto governo dos municípios nos Estados Unidos. Você sabe que uma boa parte dos municípios, os pequenos, se governam por democracia direta. Conheci uma pequena cidade, Massachusetts, que não tinha nem o prefeito, você tinha um city manager, um gerente da cidade, cuja única função era manter a administração da polícia e do ensino fundamental funcionando, mas todas as decisões eram tomadas por tal meetings, ou seja, você tinha as reuniões do povo, democracia direta. Isocracia, igualdade no poder político. Então, auto-governo é a liberdade, ser livre é participar do governo, mas nós também somos iguais. Esse é um termo também técnico da Grécia, isocracia, igualdade no poder político, isocratos. E aqui uma frase do Jeremy Waldron, o método de decisão majoritária, ou seja, de contar os votos, implica em dar igual peso ao ponto de vista de cada pessoa no processo no qual se selecionará um desses pontos de vista do que sai como sendo o ponto de vista do grupo. Muitos reclamam, ah, mas é a quantidade, a democracia é a quantidade, mas não é a qualidade. Qualquer um vota. Pessoas que não estão informadas, pessoas desinteressadas, pessoas que não têm uma visão rica e sofisticada do bem comum. É, mas todos são iguais. A esfera política na República Moderna se legitima pelo princípio da liberdade e também da igualdade. E se todos são iguais, então o voto de todos tem o mesmo peso. Então, o método será um método quantitativo, que vai dar aquilo que nós chamamos de governo da maioria. Concórdia, o terceiro ponto. Reconhecimento da voz e voto do outro como constitutivas da cidade. Voltando aqui na questão da isocracia, um dos argumentos que o Walden tem quanto ao controle de constitucionalidade é que não leva a sério a isocracia. O voto de seis ministros no Brasil ou cinco nos Estados Unidos valem mais do que milhões de votos. Esse seria um argumento. Não estou dizendo que seria um argumento certo ou errado, mas é um argumento de isocracia. Concórdia. O que é fraternidade no âmbito político, no âmbito democrático? É o reconhecimento da voz e voto do outro como constitutivas da cidade. A cidade sem o outro é mais pobre, é menos rica, é menos plural. No ambiente de polarização que nós temos é o ambiente da discórdia, não é assim? Traduz o grego estasis. É a discórdia. Os grupos polarizados não aceitam nem a voz, nem o voto do outro, não aceitam nem a presença do outro. Não há fraternidade. Não há fraternidade na política. E aí, a esfera democrática não funciona. E, quando funciona, não é legítimo. Quando funciona. Quando ela consegue ter uma decisão vinculativa, não é legítima. Porque a minoria vê a maioria como inimigo. Os participantes da esfera da formação da vontade democrática, outra frase do Walden, tem de ser capaz de entender as expressões das suas opiniões individuais como contributos que se complementam mutuamente para um projeto comum de procura de uma vontade geral. Olha, o teu ponto de vista que é o oposto ou menos diferente do meu, se completam mutuamente. Meio ambiente ou desenvolvimento? Nem só meio ambiente nem só desenvolvimento. Eu tenho que complementar isso. Segurança pública e liberdade individual. Nem só segurança pública, nem só liberdade individual. Eu tenho que compreender que o outro, vendo o mundo de um modo diferente de mim, está me auxiliando e está auxiliando a comunidade. O ponto de vista dele é importante para que a comunidade tenha uma visão abrangente do problema com o qual ela se defronta. Isso é concórdia ou fraternidade. Você que pensa diferente de mim é importante para mim. Pessoal, com isso a gente conclui essa nossa aula e falando dessas duas esferas da vida moderna para ver onde é que o direito se insere. E na nossa próxima aula nós vamos falar do Estado de Direito e do mercado as duas esferas que faltaram. Falamos da esfera ética e da esfera política, faltou a esfera jurídica e a esfera a